Oi gente, hoje eu trouxe a minha irmã de novo A gente vai fazer o desafio do como eu joga Tem aqui algumas palavrinhas de que tu come ou joga E aqui tem uns ingredientes Por exemplo, aqui não tem café Mas se ela tirar café Não Ela vai tirar o papelzinho Aí vamos supor, é café Aí ela tira um daqui Se aparecer come, ela vai comer Se aparecer joga, ela vai jogar na cabeça Vamos, comece Como? Nossa Tá ok Vou ler esse cara Só um pouco Joga Então joga Joga farinha Vai que eu prefiro jogar com mais Não, nesse caso Farinha com mais Essa conversa também Por quê? Tá tremendo Come, eu só como Faroça Pode Tô fazendo lá Come 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 O que é Leite? Não tem nada Não tem nada Leite Não, tem que ter um ovo Pra beber Não, não tem nada Joga Não Então joga Só consegue Azul O que é isso? Joga Então joga 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 Mescau Mescau Sim, arrumou Ó, sobrou Tadu Come Joga água, é? Come água Quem come água? Bebe água Deixa eu levar Só um pouquinho Não, nunca vou Tadu 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 O que do dia, roupinha de dormir, e meu pezinho.